E hoje foi anunciado o Mood Vino no servidor de teste, porém o servidor de teste ele ainda não abriu, mas já tá na descrição do servidor de teste todas as suas habilidades. Então vamos conhecer aqui do que o Mood Vino é capaz. Então sejam todos bem-vindos a mais um canal do Nenji, Sankseye Awakening, porque desta vez a gente vai conferir nesse primeiro vídeo de hoje, porque vai ter um segundo vídeo do que é esperado o Mood Vino, será que ele vai ser um DPS, será que ele vai trabalhar com o escudo, como é de prática e o signo diário. Vamos dar uma visualizada que foi traduzida aqui das suas habilidades do servidor de teste, e quando o servidor de teste estiver disponível e a galera começar a apresentar as gameplays dele, eu vou trazer um novo vídeo. Então fica ligado que hoje deve ter dois vídeos, então vamos lá conferir inicialmente as suas habilidades. Então tá aqui a tradução, o que acontece aqui? Vamos falar do seu ataque básico, Telecinese Suprema. Ele vai causar 100% de dano cósmico a um único inimigo, e adicionalmente ele ainda vai aplicar 120% de shield em todos os aliados, igual a 120% do seu PV máximo, mostrando que ele deve ser um personagem que a gente vai equipar com cosmos de PV, talvez. Então isso aí é bem interessante, porque é um efeito que vai ser da hora usar aí com uma Sasha, por exemplo, ou até mesmo para usar com um Shun MM, você usa um ataque básico e depois usa sua skill ativa também, né? Então é interessante esse ataque básico, mas é 120% do PV máximo. Talvez é um escudo que não vai ser muito grande coisa, talvez um escudo bem parecido aí com a Asmita, pô, mas é um ataque básico, né? Então isso aí é muito interessante. Mas vamos ver se no kit dele a gente vai ter oportunidade para usar o ataque básico dele, ou se seria somente com a Sasha mesmo. Vamos para a sua segunda habilidade, que é a Muralha de Cristal Suprema. Ela vai custar 1 de energia, Mu usa uma parede de cristal para cercar um lutador inimigo, beleza? Então vai ser uma skill que vai usar no inimigo. E o dano causado na próxima rodada de ação será absorvido, não excedendo 20% da capacidade do PV máximo do Mu. E pelo que eu entendi, ficou confusa essa parte aqui, mas eu acho que você vai colocar um escudo no inimigo, e na medida que você causa dano nesse escudo, vai causando dano no inimigo, alguma coisa assim? E adicionará um escudo de 20% do PV máximo aos dois aliados com menor PV, e vai durar duas rodadas desse escudo nos aliados. Então ele vai colocar um escudo no inimigo, e vai colocar dois escudos com quem tiver menor PV da sua formação. Depois disso, se o lutador alvo ultrapassar o limite de absorção da parede de cristal, que seria o inimigo, os dois lutadores aliados com menor PV serão protegidos novamente. Então se nesse intervalo você destruir o escudo do inimigo, você automaticamente vai aplicar o escudo nos aliados. Agora fica confuso. Será os mesmos aliados que você aplicou o escudo, ou se tiver, por exemplo, nesse intervalo, outros aliados ficarem com menos PV, vai mudar esse escudo para outro aliado, saca? A Altanatus dá um ataque lá, e aí aqueles que estavam com o escudo ficaram com mais PV do que outros, enfim, existem várias chances aí, ou você curou aquele aliado, ele não está com menor PV mais, então tem essa dúvida por enquanto aqui no texto, tá ok? Beleza, continuando aqui, ele vai adicionar um escudo de 20% do PV máximo, dura duas rodadas também, e ainda ele tem um outro efeito, se o valor da absorção for zero, aqui não fica claro se é no inimigo, se é nos aliados, eu acho que pode ser no inimigo. A parede de cristal vai ter 80% mais acerto de efeito, né, de status, quer dizer que aqui vamos trabalhar com, talvez, para cada upskill vai ter mais acerto de status, terá a probabilidade de se transformar em uma rede de cristal, permitindo que os lutadores inimigos mais lentos, que este lutador, ganhem paralisia e o efeito do universo pequeno seja fechado. Ficou um pouco confuso, será que essa paralisia seria a paralisia da exclamação de Atena? Ou nem que a paralisia faz mesmo? E indo aqui na descrição do nosso Ayori, né, inimigos paralisados não podem usar ataques básicos por uma rodada de ação. Então, seria isso. Uma outra coisa aqui interessante, nesse texto, é que fala que, ó, inimigos mais lentos que este lutador ganharão paralisia e o efeito do universo pequeno seja fechado. Então, o que que eu imagino aqui? Que ficou confuso, mas é somente especulação, tá, galera? O texto aqui tá muito confuso, é muito texto esse skill 2. Eu acredito que ele vai aplicar esse efeito de paralisia e pedindo que o inimigo gaste, não possa usar ataque básico, neutralizando alguns personagens que precisam de ataque básico ou pulando a vez dele, que às vezes não tem energia para jogar. Pode ser mais de um inimigo também, porque fala que é os inimigos atrás, mas eu acho que ficaria muito roubado se você colocar no que tá na frente da fila, vai paralisar todos os outros cinco. Fica bem roubado isso, né? Então, pode ser talvez somente um por causa disso. E o universo pequeno, muitas vezes, no chinês, quando a gente traduz, né, que eu já traduz aí tem uns dois anos, aqui pra vocês, o que que acontece? O universo pequeno, muitas vezes, ele é considerado cosmo lendário. Talvez ele também desative o cosmo lendário do inimigo também, igual é o ataque aqui do Mu, né, da exclamação de Atena. Ele também desabilita o cosmo lendário no seu ataque básico, que aqui é o selado, que anula os efeitos especiais do cosmo por duas rodadas. Aqui seria, no caso, uma rodada. Então, ele seria aí o Mu, mais o Ayori da exclamação de Atena, aplicando aí o efeito de paralisia e o efeito de selamento de cosmo lendário, tá? Mas aqui é somente especulativo também, tá, galera? Porque realmente não dá pra ter certeza sem a gente ver isso aí em gameplay, que talvez nem no servidor de teste a gente vai conseguir ver, né? Porque aqueles botzinhos da aprovação não usam o cosmo lendário também. Então vamos recapitular aqui a sua skill 2. Você vai gastar um de energia, você vai selecionar um inimigo e vai aplicar uma espécie de um escudo nele, que eu acho que esse escudo não vai neutralizar o dano que você vai causar nesse inimigo, ok? Vai, talvez, contabilizar o dano causado nesse inimigo, como se fosse a semente da Persephone, tá certo? E aí, beleza. Automaticamente, você também vai colocar um shield nos seus aliados, 20%, né, sempre baseado no PV do Mu, tanto no inimigo quanto nos seus aliados também. Ok. Caso você destrua aquele escudo lá do inimigo, causa mais de 20%, né, do PV do Mu no inimigo, você vai renovar aquele escudo nos aliados também, ok? Mais 20%, ou seja, ele poderá aplicar aí até 40%. E caso você não cause dano no inimigo, ele vai receber um debuff, né, que vai ser a rede de cristal, que vai permitir que os lutadores que jogarem depois, né, as unidades inimigos que jogarem depois daquele alvo que você selecionou, eles vão ganhar a Paralisia e a Anulação de Cosmo Lendário. É uma habilidade aqui que aparentemente não me chamou muita atenção, lembro até a Muralha de Cristal aqui do Mu, só que é focado em dar mais sobrevivência a dois aliados. Mas vamos ver o que ele vai fazer a mais aqui, que é a sua Extinção Estelar Suprema. Vai ser de custo 2, então é uma outra habilidade ativa, ele vai reunir o poder das estrelas com força total e vai causar dano a todos os inimigos. Qual que é a quantidade de dano? O ataque telepático de Mu Divino causa 200% do dano de telecinese, que no caso deve ser o dano de cósmico, e causa um período adicional de dano real do valor total do escudo, mais 20%, não excedendo 40% do PV máximo nesse processo a todos os inimigos. Então aqui não fala de onde vai ser calculado esse escudo. Eu acho que esse escudo pode ser calculado tanto dos aliados, quanto aquele escudo que você colocou no inimigo. Beleza? E tem um limite máximo de 40% do PV máximo do Mu, e é dano verdadeiro. E o Mu vai ser um personagem que vai ser equipado com cosmos de PV. Então ele vai ter um PV muito alto também, podendo chegar aí, sei lá, ele talvez ele possa ter... Vamos pegar como referência aqui o nosso Aldebaran Divino, né? Vamos calcular aqui o PV dele. Então, pegando o meu Aldebaran, 98 mais 19, vezes 2, né? Porque nos duelos galáxicos, para quem não sabe, dobra o PV. Então, 234 mil aproximadamente que o meu Aldebaran Divino vai ter. Se ele tivesse a mesma quantidade de PV do Aldebaran Divino, que a gente está vendo que esses últimos personagens estão lá beirando os 20K de PV, inclusive, então 40% ele poderia causar aí 93 mil de dano verdadeiro em todos os inimigos. Então, ele vai ter esse potencial de dano aí em área também, com o teto. 93 mil é um dano até interessante. Lembra aí um pouquinho do ataque em área do Tanatão, por exemplo, né? Só que lembrando que, além disso, ele tem os escudos em campo também, né? Tem três escudos. Normalmente, um no inimigo que você vai aplicar e dois nos seus aliados. E ainda tem os escudos do ataque básico, caso ele consiga utilizar o ataque básico fazendo um combinho bem interessante com o Shun M.M. Porque com o Shun M.M., você pode colocar o escudo tanto no inimigo, só que aí você vai precisar de energia bastante, né? Você vai precisar de 5 de energia, 6 de energia para fazer esse combo. Ou fazer aquele combo que a gente faz com o Mu normal, né? Deixa o Mu divino bem rápido e o Shun M.M. bem lento, que aí no final da rodada 1 passa lá para o Mu. É uma coisa bem complicada isso daí. Mas enfim, você pode utilizar o ataque básico também do Mu e depois usar a sua skill 3 para causar bastante dano. Já que ele vai colocar bastante escudo com o seu ataque básico também. Talvez possa ser superior aos 40% do PV máximo dele assim ele podendo causar dano máximo e é isso, né? Então vamos ver como vai ser esse potencial de dano dele aqui. Mas realmente a skill 2 dele tem um lance de você acabar com o escudo. Então é um pouquinho complexo, está aparecendo essa gameplay dele inclusive, né? Mas vamos continuar aqui que agora faltou a sua passiva, a sua skill 4. Um lutador aliado com o escudo, excluindo escudos especiais de outros personagens eu acho eu acho que ele não vai ter interação com outros escudos criará um alto escudo adicional para um lutador inimigo no final da rodada de ação. Tá, pelo que parece que ele vai criar um escudo nos inimigos um escudo especial também, né? Não é para ficar absorvendo, ok? Essa parte aqui ficou muito confuso mas vamos lá chegou a vez do Mu beleza? Ele jogou os outros ataques básicos que um skill 2 enfim, passou a vez dele ele vai colocar o escudo no inimigo beleza? Isso aqui é um efeito passivo ele vai depois que ele jogar ele aplica esse escudo no inimigo tá? 25% de dano real o dano mínimo é o ataque do Mu Divino 100% não excedendo 150% do ataque do Mu Divino a taxa de dano mais 20% após cada grande rodada então ele vai aplicar esse escudo no inimigo eu não sei se esse escudo vai causar dano de imediato de 25% do PV máximo do Mu é interessante, né? já aplica um dano assim alto no inimigo e ainda por cima esse dano vai crescendo, né? para cada rodada em mais 20% então rodada 2 seria 45% e tal até o máximo de 85% isso aqui eu já sei roubado porque 85% para ser aplicado em um DPS é tipo Hitkill porque DPS não é equipado com PV o nosso Mu vai ser equipado com PV então um DPS se não for um DPS que é equipado com PV igual no caso um Money Gold ele levaria um Hitkill isso aí está muito roubado essa aqui eu achei muito roubada tem cara que vai ser nerfado quando a skill 2 parece que vai ser buffado porque skill 2 ele acha muito estranho esse texto vamos lá o máximo é 85% do limite superior de dano mais 50% após cada rodada grande chegando a um limite de 300% pelo que parece aqui então ele teria um texto de 300% de dano verdadeiro então não vai chegar a ser 85% do dano do PV do Mu também o alvo inimigo selecionado nesta rodada será selecionado primeiro essa parte aqui falando que vai ser selecionado primeiro eu posso entender que seria o primeiro da fila mas realmente ficou confuso caso contrário o lutador inimigo com HP mais baixo será selecionado e cada lutador pode ativar esse efeito uma vez por rodada grande Mu ganha um valor de escudo adicional com base em 40% do valor do tratamento recebido até o máximo de 40% do PV máximo dele também é muito confuso essa habilidade tem muitos multiplicadores aqui também os multiplicadores que está um pouquinho confuso mas o que acontece pelo que eu entendi quando o Mu jogar ele vai colocar um escudo no inimigo esse escudo eu não sei que momento que vai causar dano se é de imediato mesmo no inimigo você tem que esperar a vez do inimigo para causar esse dano também aparentemente ele pode colocar esse escudo no primeiro da fila ou em que tem o menor PV que seria muito mais roubadinho colocar que tem o menor PV para que fica mais fácil dar hit kill no inimigo também e além disso ele vai ganhar escudo baseado no dano causado também que não pode exceder 40% do seu PV máximo e ainda por cima ele está com a nota aqui que ele vai ter um bug na sua skill 4 que ele vai aplicar esse escudo passivamente também afetando incorretamente os lutadores aliados ao invés de ser os inimigos ok então seria isso daí que a gente tem que prestar atenção na gameplay o mu eu achei ele interessante na verdade aqui ele trabalhar com essa quantidade de escudo porém é um mu diferente do mu clássico que nós temos que tem que causar dano nas muralhas para ele devolver o dano aqui não aqui parece que quanto mais escudo que ele cria e fica em campo mais dano ele vai causar fazendo com que o inimigo fique desesperado para ficar retirando os escudos do mu também ao invés do mu clássico a gente fica com medo de atacar o escudo do mu porque aquele dano vai ser devolvido pelo menos na primeira vista ele está muito confuso a gameplay dele a gente tem que ver mesmo como vai ser essas aplicações nos escudos do inimigo mas não dá para falar ele vai ser top e ele não vai ser top sem a gente ver a gameplay mas a gente pelo menos nessas habilidades que a gente tende que ele vai trabalhar com proteção da sua equipe e de alguma forma manter os seus escudos para causar bastante dano nos inimigos então não tente pensar ah ele está muito flopado ah ele está muito quebrado não a gente tem que ver a gameplay dele que realmente temos que verificar como vai ser essas aplicações dos escudos nos inimigos ok então é isso galera esse foi o vídeo de hoje lembrando que quando sair a gameplay dele eu vou trazer um novo vídeo para vocês tá certo então se já tiver saído o outro vídeo eu vou deixar aí no comentário fixado e a gente se vê então no próximo vídeo valeu e fui e aí e aí e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti